Beleza, essa é a monitoria de pré-cálculo do professor Joelson da Universidade Estadual de Tocantins. E sinta-se livre para escrever no chat ou abrir o seu áudio. E hoje o conteúdo é de matrizes determinantes e tudo mais. Você falou que é qual parte? É só parte de matrizes diferentes, tipo ordem 3x3 e ordem 2x2. Então a somatória tem uma condição de somar duas matrizes, né? Só é possível, até onde eu sei, só é possível somar duas matrizes de mesma ordem. Ou seja, igual esse exemplo, é 2x3, 2x3. Então é possível somar elas. Se elas forem diferentes, não tem como somar. Ó, tá até aqui. Então é que, tipo, eu vi um vídeo que falava que tinha como cortar uma linha ou algo do tipo, se não me engano. Aí você cortava uma linha e ficava na mesma ordem e fazia soma. Mas eu acho que isso é de outro conteúdo, mais para frente. Tá, mas eu lembrei de uma coisa que tu lembra de matriz transposta. Ela não é cortar linha nem nada, mas ela... Você falou isso, eu lembrei dela. Você lembra o que é? Vagamente. Eu acho que tá até aqui, ó, da última monitoria. Vou ver. Aqui, ó. Essa aqui é a matriz original. Ela é 2x3, né? Duas linhas, três colunas. Aí, a matriz transposta, que é um conceito, né? Tudo que é linha vai virar coluna. Tipo assim, a primeira linha, 2x3. Tá acompanhando? É, isso eu tô ligado. As transpostas, as negativas, as positivas. Acompanha aí, não é isso não. A matriz transposta, a primeira linha aqui, ó. 2, 3, 0. Vai virar a primeira coluna. A segunda linha, que é menos 1, menos 2 e 1, vai virar a segunda coluna. Agora, isso que você falou de tirar uma linha, coluna, eu não sei, não. Posso até pesquisar depois. Mas um critério para somar duas matrizes, elas terem a mesma ordem. Aqui é possível somar. Aqui não. Tanto que tem até a mensagem aqui. Eu acho que eu devo estar confundindo esse conteúdo. Agora, para achar um determinante, se é que o Joelson já chegou nessa parte. Já, ele falou sobre determinante, só que eu não consegui focar no conteúdo e fiquei viajando. Entendi. Mas, vamos supor, para achar um determinante, você gostaria de revisar aqui? Pode ser. Vai me avisar, vai me avisar ali. Se precisar sair. É só 8 horas. É. Bom, determinante de matrizes, né, Bora? Tá ali. Aí. Determinante de matrizes. Tipo, achar um valor que corresponde àquela matriz. Valor único, né? Então, vou pegar uma matriz mais básica para entender o conceito. Tem a posição. Tu entendeu esse negócio de posição, né? Uhum. A, 2, 1. A, 1, 2. O mouse é mais complicado, mas vai. Determinante, que tem a matriz A, né? Digamos assim. 2 por 2. Porque tem duas linhas e duas colunas. Determinante, a gente vai multiplicar a diagonal principal. Nesse caso aqui, né? É, vai somar os fatores, vai multiplicar aqui. É a diagonal secundária, se eu não me engano. E vai subtrair esses valores. Mas para fazer um exemplo claro, né? E bem simples para a gente pegar o conceito mesmo. Quer ver? Vou pegar aqui até. Talvez ele até passou na sala. Mas eu vou deixar você responder para ver se está entendendo. Saber me dizer qual o determinante dessa matriz? Olhando assim a olho nu, não. Pera, pera, pera. Vamos fazer o passo a passo. Ah, fazer o passo a passo. Se não me engano, é vezes. É 2 vezes 5. Aí que dá o valor da... Da linha principal. Aí 4 vezes 2 dá... 4 vezes 2? Ou 4 vezes 3. Da secundária. Aí pega o valor da principal menos o valor da secundária. Boa. Então, o valor da principal é esse, menos... Colocar entre parênteses, que se o valor for negativo, ele pode confundir. Então, o resultado é menos 2. É isso. Matriz é isso. Agora, a gente pode fazer um exemplo de 3 por 3, né? Porque aí começa a confundir. Mas é puramente isso. Você até me deu a resposta. Então, o pincel aqui. Menos 1. Não tem segredo, não. É prático mesmo. 3, 6, 2, 1. 5. Aí tu saberia me dizer o determinante dessa agora? Vou lançar. É, bora fazer o passo a passo. Um pouco com esse menos. Bora fazer o passo a passo, que não dá para dar a resposta direta, assim. Ah, a primeira coisa, quando é matriz 3 por 3, né? Nem pegar a diagonal principal. É a gente repetir as duas colunas aqui do lado. 3, 4, menos 1. E 1, menos 3, e 6. Então, é um passo a passo. O primeiro passo é isso. O segundo é fazer igual se fosse uma matriz normal. Então, aqui ficaria 3 vezes... Menos 3, pegar o valor que está dentro da matriz. Dá quantos? Aqui dá menos 30. Pouco. É menos 45. E depois, a gente pega a outra diagonal. Agora, depois que a gente colocou as duas colunas aqui, ó. Formou novas diagonais. Então, a gente pode pegar aqui, ó. Ele fez isso lá? Aham. Ah, então... Eu acho que... Ah, acho que eu lembrei. É bem aí que faz o... Menos 1. É, que elimina uma coluna, se não me engano. Pra poder, caso for... Vai acompanhando aí. Aí, aqui, a terceira. Agora só faltou espaço. Aqui, aqui. Fazer outra aqui. Aqui é 2. Tá acompanhando. Vezes 4. Vezes 6. Dá 48. Beleza. Achamos os três valores. E só dá pra pegar... Que forma 3, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como aqui encerrou, se eu fosse traçar isso aqui, ó. Daria só dois valores. Então, acabou aqui. Agora a gente vai traçar as diagonais secundárias, né? As três. Então, eu vou pegar a secundária número 1, que seria essa aqui. Aqui dá... É menos 1. Menos 1, vezes menos 3, vezes 2. Dá mais, colocar, né? 6. Segunda diagonal principal é o 3, o 1 e o 6 aqui. Então, eu tô pegando sempre três valores. Que é 6, vezes 1, vezes 3. Tô fazendo mais rápido que eu posso, pra gente ver mais coisas. E a última coluna, que são três valores, é o 1, 4 e o 5. Que corresponde... Vou colocar aqui, mas é 20, né? Beleza. Achamos os seis valores. Agora a gente vai simplesmente calcular o determinante. E pra não gerar erro, a gente vai colocar nos... Entre parênteses, né? Ou... Então, do principal, que é menos 45... Mais... Menos 1. Pode confundir. Mais 48, que é positivo. Isso aqui é da principal, né? Da secundária... É... Eles são valores trocados ou valor negativo. Eu vou colocar assim... Pra ficar mais... Negativo dentro do parênteses. Então, vai ficar mais 6... 18, positivo, mais 20. Ah, aí é tipo... Esses valores aqui, menos isso. Então, calculando o valor final, fazendo cada um por vez. Menos 45, menos 1, dá menos 46. Mais 48, que é mais 2. Esse é o resultado dessa aqui. Aí... Menos... Acabem separado. Aqui dá o quê? 18 mais 6, 24. 24 mais 20, 44. Negativo. O resultado final... É menos 42. Isso. Pra calcular o determinante, é isso. Não tem... Segredo, não. Agora dá um... Tem a subtração também, que é tipo... Bem simples. Já tem vídeo gravado sobre isso. Multiplicação, que... Foram as duas últimas monitorias também. Se você quiser que revise. Tem algum outro conteúdo? Acho que é só mais essas... De matriz mesmo. Ah! Professor, ele passou uma lista, não passou? Passou. Já tentou fazer? Eu só dei um errado por cima, mas como eu não entendi nada, eu voltei para o conteúdo. Ah, então... Aí eu... Acho que eu não tenho uma lista aqui. Eu voltei um exemplo para... Oi? Aí depois, na próxima monitoria, aí eu... Quando a gente for fazer, eu te mando. Aí a gente faz uma, aí eu vou fazendo as outras. Aí... Se eu... Tem como você... Depois você me mandar as... 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 As videoaulas gravadas? As de uma... Certeza. As de matrizes, vezes de matrizes? Sim, tem como sim. Com a transposta, né? Uhum. Mas... É isso, a não ser que você queira revisar de novo alguma coisa. Não, eu só queria ver com você se é nesse... É nesse conteúdo determinante de matrizes que ocorrem os cortes. Só para ver se eu... Mas se eu não pode estar falando desses cortes, eu até agora não estou sabendo o que é isso. É que, tipo, caso for acima de três, o... A ordem? Ah. Tem como cortar para poder chegar até três ou fazer... Ir cortando até chegar no número que dê. Aí... Era isso que... Passou em algum slide isso aí que você está falando? Oi? Passou em algum slide? Não que eu tinha visto, por isso que eu pesquisei. Aí apareceu lá. Aí eu tinha feito lá na hora. Não, quando você for fazer... Quando é mais de três ou algo do tipo... Uma matriz 4x4. É, quando é tipo assim... Você pode fazer dessa forma que dá certo. Deixa eu ver se eu acho que... Se tem algum exemplo... Meu caderno só tem 3x3. Deixa eu ver se ainda tem vídeo. Mas isso aí de cortar que você está falando é para achar o determinante? É, para poder diminuir e fazer o cálculo da determinante. Eu não estou sabendo. Ah, não. O vídeo... Que eu tinha... Falado era... Deixa eu voltar para cá. Era sobre os zeros. Que aí como é zero... Não se pode... Até vi um exemplo aqui, tipo... Que tem esse monte de zero. Aí poderia descartar, né? Já que eu ia multiplicar. Mas... Você entendeu, hein? Entendi. Eu volto só lá no outro slide. Só para eu falar e ver se é isso mesmo. Se está errado ou algo do tipo. A gente faz primeiro as colunas principais. Depois a secundária. Depois... Soma todas as principais. Depois soma todas as secundárias. E o valor dado... Você coloca na esquerda a secundária. E na direita a principal. A direita entre parênteses. Porque pode ser negativo. Aí entra aquela parada de jogo de sinal. Vamos olhar aqui para a matriz 2x2. Tipo assim... Aqui é a principal, né? Aqui é a secundária. Só que na hora de resolver. Para achar o valor. Eu inverti. Eu coloquei a principal na esquerda. Depois só subtraí. Então... Aqui foi a mesma coisa. Ficou esse monte de número. Mas... Aqui, ó. Assim... A principal a gente vai achando para a direita, né? Só que na hora de achar o valor. A gente joga para cá. Porque provavelmente o número vai ser positivo. Já a secundária. A seta vem para cá, né? Então a gente vai jogando os valores aqui. Só que na hora de calcular. A gente joga para a direita. Porque vai ter um menos aqui. Coloca o menos. Depois um parêntese. E a secundária. Ah, tá. Entendi. Inverti. É, meio que isso. Deixa eu ver. Olha lá. Acho que essa que é a primeira questão da lista lá. Tu entendeu a igualdade de matrizes? Igual. Aham. É o número que... Não, eu penei demais nisso. É o número que M... E pelo menos o que eu fiz. M, N, Y. Não. E X. Tem que dar o valor da outra matriz. Da outra matriz. É, da matriz da direita. Quando falar em igualdade, você tem que saber o conceito. O conceito é o quê? O primeiro fator é igual ao primeiro fator. É só isso. Não tem... O segundo, vamos chamar assim, é igual ao segundo aqui. Terceiro. Então, essa é a questão da lista lá de vocês. Então, dá para formar um sisteminha. X mais Y é igual a 8. Coloquei aqui. X menos 2Y é igual a menos 1. Então, dá para formar um sistema e só resolve depois. É. Ah, tem como a gente... Ainda está com um pouquinho de tempo. Tem como revisar esse sisteminha aí de novo? Porque eu esqueci como é que faz para poder descobrir. Porque eu sei que tem que... Você escolhe uma letra para poder eliminar. Eu olho para... Olhando para esse primeiro, eu olho para a variável que eu posso cortar. Aqui eu não posso cortar nenhum. Só que se eu multiplicar aqui por menos 1, ou aqui por 2, aí já dá para igualar. Mas bora focar no Y, que eu acho que vai ser mais fácil. Só multiplicar a primeira por 2. Esse valor não é aleatório, não. É porque tem esse menos 2 aqui. Então, bora lá. Fica 2X. Se não estiver entendendo, pode falar. É igual a 16. Eu só multipliquei tudo por 2. Aí... O... Ah, tá entendido. Então, fica X menos 2Y igual a menos 1. Agora a gente pode ver que pode... Ah, os valores, né? O 2Y com... Menos 2Y. Depois é só somar. Aqui fica mais 3X. Igual a 15. Aí vai dar o valor exato. X é igual a 5. Depois que a gente acha um valor, aí é só substituir onde você quiser. Geralmente eu substituo na primeira, que é mais fácil de pegar. Então, fica 2X, agora o X é 5, né? Peraí, só uma dúvida aqui. Você pegou um dos itens da primeira, ou da segunda, e aplicou na primeira, tipo o 2. Aí você pegou o 2 da segunda e aplicou na primeira. Aí caso eu quisesse fazer a segunda, eu pegaria um item da primeira e aplicaria na segunda. Calma aí. A primeira coisa que eu fiz foi multiplicar a primeira equação por 2. Esse 2 você pegou da segunda, né? Não, eu não peguei de nada. Eu só vi que aqui tem um 2. Eu poderia cortar se eu multiplicasse. Ah, tá. Eu não peguei emprestado nem nada, não. Eu só achei uma nova equação. Multipliquei ela por 2. Só que tem outras maneiras de fazer. Tipo assim, se eu multiplicar aqui por menos 1, eu vou poder cortar com esse mais 1. É só achar uma maneira que tu queira fazer. Ah, então você tem que dar um jeito de igualar algum dos itens de cima com o de baixo. Sim, não é igualar, né? Tem que ficar com sinais opostos. Então eu poderia pegar o X ou o Y. Eu peguei o Y, uma opção mesmo. Mas a gente poderia, tipo, multiplicar aqui por menos 1. Ia ficar, tipo, menos X, menos Y, menos 8. Aí eu ia cortar aqui e resolver. Ia resolver igual. Ia achar o mesmo valor. Se tu quiser, a gente faz. Que tem que ser o mesmo valor mesmo. Entendi, entendi. Não, já entendi. Então aqui foi o 5. Aí agora substituir. Mas é bom questionamento. 2 vezes 5 agora, mais 2Y é igual a 16. Tudo isso você vai melhorar, é prático, né? Fazendo e tal. Aqui é 10. Aí fica 2Y é igual a 6, né? Fazendo direto. Isso é igual a 3. Pronto. Tá resolvido. Agora, você poderia fazer esse outro sistema aqui pra ver se você entendeu. Tranquilo. Na verdade ele tá... Não tem que mudar nada, né? Ele já dá pra fazer direto. Se é que você me entende. Aham. Aqui dá pra cortar o N com o N de baixo e... Exatamente. Bora aqui. Cortando. A gente fica somando agora, fica 4M igual a 16. Aí o valor é exato também. M igual a 4. Tô fazendo assim, é por causa do mouse. Aí achou 1, você pega ele, joga na primeira e substitui. Então, o N agora é 4, menos N igual a 6. Só fazer tudo com muita calma aqui. Tô achando tudo. 2. Só que a variável não pode ficar negativa, fica menos 2. Invertendo, né? Aí é só colocar... Você colocar vezes 1 aí ou deixar o N positivo? É, tipo, vezes... Colocar aqui pra ficar bem claro. Vezes menos 1. Ah, tá. Então, é a primeira questão da lista lá, de um seio. Eu acho que... Transposta. Aqui, ó. Os que caem na prova, é de sisteminha também. Só que aí é bem simples, ó. Dá pra cortar direto. Tá. Não, tranquilo. Acho que já tirou todas as minhas dúvidas por enquanto. Acho que já vou arriscar fazer a lista. Tá, beleza. Qualquer dúvida na lista, pode me enviar tranquilamente. Tranquilo, tranquilo. Falou, chefe. Falou. Aí, não esquece de enviar os vídeos lá, não, que... Vou enviar agora. Já vou estudar, fazer a lista de acordo com eles. Beleza, eu vou enviar exatamente agora. Falou, chefe. Falou. 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 Falou.